Rita Ribeiro recorda romance com o sogro de Abreu, o passado está a repetir-se. Luciana Abreu está a namorar com João Moura Caetano e, ao que parece, os sogros não aprovaram o romance ao início. No programa Noete das Estrelas, CMTV, Teresa Guilherme desenterrou uma história antiga envolvendo o pai de João Moura Caetano. Paulo Caetano, nos anos 80. Eu lembro-me, eu era e sou amiga de Rita Ribeiro. Ela teve uma grande paixão por um homem muito bonito, jeitoso. Foi o grande amor da vida dela. A família, depois, não deixou que eles se casassem. Ele foi impedido de ficar com a Rita. Pelos pais dele. Eles disseram que se quisessem ficar juntos ela tinha de desistir do trabalho dela. Começou por dizer. Dizem também que agora, o Paulo Caetano e a mulher, estão a dificultar um pouco este romance. Este amor, esta relação, da Lúcia e do João Moura Caetano, acrescentou à apresentadora. Em declarações à revista Nova Gente, Prita Ribeiro quebrou o silêncio sobre o assunto, as pessoas são livres de se apaixonar por quem quiserem. Estou em paz comigo própria. Essa questão está resolvida dentro de mim. Não guardei mágoa. Mas não sabemos como poderia ter sido, o que nos estaria reservado. Sei que ele estava apaixonado. E eu também. Eu tinha 22 anos e o Paulo também e deram uma escolher entre a minha vida profissional e ele. Eu estava a começar a minha carreira e ele não tinha autonomia financeira para sobreviver no mundo dos cavalos e toiros sem a ajuda dos pais. Pelos vistos estão a viver as mesmas contrariedades que nós vivemos. O passado está a repetir-se e isso não faz sentido. Não acho que seja legítimo ir contra a vontade dos filhos. Não se pode proibir ninguém de se apaixonar, rematou a atriz.